É importante pontuar que, diante de tantos casos que temos assistido e vendo serem julgados por juízes federais que atuam no âmbito criminal, que o Brasil possui um desordenamento jurídico e que se mais consagra à antodefesa. O Brasil tem um sistema de recursos que é considerado o mais farto do mundo ocidental. Há diversos recursos para todas as decisões profilias pelos juízes de primeiro grau, recursos para o Tribunal Regional Federal, para o STJ e para o Supremo Tribunal Federal, ou seja, há três instâncias em níveis superiores para eventuais correções das decisões profilias pelos juízes federais e criminais. Sem contar, além dos recursos, as ações autônomos de impugnação, a exemplo delas mais conhecidas do habeas corpus. No Brasil, o habeas corpus é utilizado a todos os fins desde o processo penal, praticamente sem qualquer distinção. De modo que os juízes federais referem qualquer insinuação de que a antodefesa dos acusados, do processo a elas confiado, esteja sofrendo alguma limitação no seu exercício. Isso não é verdade. Isso jamais acontece. E a prova é de que, das decisões providas pelos juízes federais e criminais, apenas uma íntima parte tem sido reformadas nas instâncias superiores.